Bom, gostaria de mandar um abraço aí para todos os membros do grupo Rosistência Africana, tá? Eu sei que tem uns caras aí que não gostam muito de mim, mas tudo bem, é normal, né? Nem todo mundo vai gostar de você e é comum, a gente tem que conviver com isso, tá? Gosto da página, tá? Gosto muito quando vocês postam sobre o macaco checo e a sua irmãzinha santa, tá? Continua aí postando vídeos desse tipo, eu sei que vocês também ficam fazendo montagem comigo, rindo da minha cara, não tem problema nenhum. Pode me zoar à vontade aí, ok? O único problema de vocês é a idolatria que vocês têm por um certo canal, que vocês sabem a quem estou me referindo, e também porque vocês ficam com raiva quando eu falo das leis reveladas, né? Porque muitos aí são católicos e tal. Mas assim, no fundo, aquilo que vocês pregam não é muito diferente daquilo que eu prego, que é a ordem social, né? O cumprimento da moral, das leis de Deus. A gente só tem uma divergência teológica ali, mas tudo bem, né? Não é motivo para vocês ficarem com raiva de mim e ficar me expulsando do grupo, tá? Então é isso aí, um abraço a todos vocês, tá? Continuem postando histórias sobre o macaco checo. Gosto muito, tá? Não tenho nada contra vocês aí, se quiser me zoar, pode zoar, tá? Então é só mandando um salve para vocês aí.